Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Depois dela ela me viu e me resolveu mudar de álbum. Da hora que eu falei, não vem pra cá não. Eu tinha visto. E tava na frente. Não vem pra cá não. Aí o cara vai lá. A cá aonde? Ah, você... A gente fala no... No instinto, é... Se precisar, é... É que eu vejo vocês. Não sei se vocês tem esse poder de ver os outros. Não. Eu não tenho. Percebe-se. Acho que tem um Geraldo aqui pra trás. Acho que tem um Geraldo aqui pra trás. Putz... O mapa dele ainda. Ele tá aqui perto. Se vocês verem um totem, me avisa. Eu preciso fazer uma missão dele. Tem que ver se purificar? É. Vou abençoar. É que tem diferença. Ah, é. Agora eu não lembro. Só sei que tem... Ah, é. Aquele que transforma um totem mal, um totem bom. E purificar é aquele saco de quebração. É. Ah, eu só lembre que era alguma coisa com totem. Não tem nem como olhar, né? Eu acho que não tem. Geralmente tem um totem. Ah, é que é complicado explicar. E ele tá aqui perto, hein? Ele tá aqui embaixo. Ele tá atrás de alguém. Ele tá lá embaixo, ó. Ele tá atrás da menina que tava abrindo o baú. Quer ouvir, porém? AINHA! ハeles Tiago! E aí é comer. Ah, é bom. Ele vai dar de novo erros, ó. E aí é comer. Putz, lembra. Ah, é syeme! É maculou, fahaha. É maculado. Cataço de gatinho! Ah, nunca lembra. Caralho mais inés do que você vai ficar. E aí, ela... Agora nome unirinho! Tem alguém em baixo pra fazer um gerador junto. Sou eu? Não. Sozinho. Perto do zumbi. Aqui. Aqui a gente ganha mais 10% quando ta em dupla. Com a arma direta de casa ele vem. Que eu acho que ele ta vindo. Agora parou. Ah, mentira. Ah. Quando sai do gene, ah. Acabei de descobrir. Cês tão vendo ele? Não. Vou tentar ir lá pra rir. Beleza. Cê vai lá Arthur? Cê chega lá a tempo? O Arthur já foi. Quer dizer, espero que ele não tenha vindo também. Acho que ele ta. Vou terminar o gerador aqui. Ele veio atrás de mim. Acho que ele ta lá em cima, mas ele deve descer porque eu desci. Ah, ele ta que me pegou. Outro que me jogou, se tivesse uma árvore eu tinha caído. Tô subindo. Cuidado que cês dois tão com corrente aí. Corrente não com a doença. Ah, que mentira. Caraca, eu nem te disse que ele tinha te pego, mano. Ele pegou um engancho rápido. Tô indo aí salvar o Arthur. Tô indo aí salvar o Arthur. Já que como ele, se você desistir do gene e ele bloqueia, eu vou ter que sempre colocar no gene a armadilha primeiro antes de fazer qualquer coisa. E pra colocar a armadilha ele sai. Ai é ruim. Eu achei que... Ai, né. Só que eu me perdi um pouco. Valeu. Ele ta no meio, lá na entrada. É, ta lá embaixo. Tinha um gerador aqui em cima que eu tava fazendo. Só não lembra onde agora. E ele subiu, hein. Caraca, mano. Agora que eu vi que ele tá atrás de mim. Volta aqui, Arthur. Volta aqui. Ah, eu não vi que cê tava com o negócio ainda. Ih, cê passa o desodorante. Ai, ai, eu quase fiz merda aqui. Esquisito o negócio. Mas dessa vez não deu ruim. Vai pra cá não, Leo. Ele tá atrás de você ainda? Ele tá em cima mesmo aqui. Ele tá em baixo. Ele tá literalmente debaixo da gente. Ele tá vindo, Arthur. Pode correr, Arthur. Corre, corre, corre. Ah, legal. Ele tá aí no banheiro que não tem saída. Bacana. Amei. Errou. Ai, buraco, buraco. Ai, meu Deus. Pegou, tô aqui embaixo. Ele me deixou no chão. Não sei por que. Tem que determinar aqui. Vou me recuperar. Ele bateu no nosso gene lá. Ah. E... Como que ele sabia que eu tava aqui, mano? Foda, né? Vai sair operando aí, Renato. Tô quase no máximo já. Tô embaixo de uma palet pra precisar. Caraca, achei que você tava aqui, mas não tá maluco, hein? Alguém já me salvou aqui. Tá me curando. Vem aqui, moça. Vem pra cá não, hein, Leo. Vai, derruba a palet, caraca. Putz. Eu fui seguir a menina? A menina foi trazer aonde? Ah, é fogo. Tô aqui na base dele. Caraca, ele subiu. E sai, Arthur. Acho que não vai dar, não. Tô sem passeio. A outra menina, coitada. Passa ali. Ele passa ali no meio. Vem aqui atrás. Vem aqui na da devolcura aqui, moça. Ha, 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 ha. A beessa jumenta. O que é que ele deve ver quando eu uso o spray? Tá. É que ele vai salvar o Renato, não é? Vai lá, vai lá, vai lá. É porque ele tá lá na casa do chapéu, não é? É, eu tô na base dele. Meu Deus, vai. Aquele menino que eu vi, mano. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah, mas essa menina parece que tem neurônio aqui. Desce tudo, desce tudo. Desce tudo, desce tudo. Ah. Ah. Não tem o que fazer, mano. Vou cair. Vou aproveitar que você caiu pra sair. Eu me perdi na hora de achar onde que era pra descer pra te salvar, mano. Dessa parte aqui eu não decidi. Puta... Puta, ele tá aqui perto, mano. Ah. Ah, tá atrás de mim. Pois é Ah, que mentira quem me viu É, já era Fui em mim E ver pelo outro lado, mano, que engraçado, velho Pô, já usaram todas as pallets daqui, mano Pior que tava tão fácil, mano A gente tava indo tão bem, tava finalizando os geradores do nada que ela começou a jogar bem A mulher tem de salvar o Leo Que louca, eu sapei a merda do negócio Caraca A menina sabe se esconder bem, viu Acho que tá perto dela Nossa, só vê ele passei lá no fundão, hein, Leo Ah, tá perto da menina, tá perto da menina Ah, 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 tá perto da menina E aí, Track, como que você tá, querido? Ah, tentou esconder na mar, não deu certo não Não Os dois lá fora esperando sem o melhor jogador do meu time é o leão lá rafael leão troque acho que está atrás da menina de novo agora atrás do leão vai que ela tá dando zola é nele não tem pra onde correr o outro aqui aí sim aí eu leão deu muito azar a outra mina chover tá correndo pra lá e pra cá a tatia mandou deixa o assassino pega ela é a vontade que às vezes me dá essa é o pior que os dois amigos que jogam consegue jogar agora um vai trabalhar amanhã e o outro está sem o o plus ele vai pegar ela daqui a pouco ela tá fazendo um barulho que ela tá machucada a e de chegar ele consegue escutar é mas onde é essa da vinheta de vinte a gente não é onde ela tá ele tá perto dela ainda ela não sei se ela tá perto do artur tá ah saiu agora do armário ela se revelou a gente vai pegar tudo colocar de falta que vai no ano foi engolar as caracas se clipou mais dá pra gente depois aí sim a truck tá ficando bom e aí 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 o outro acho que nem adianta fazer gerador fazer dois geradores e aí e aí e aí e aí e aí na 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 cara vai pra cima a mulher tá mulher tá lá em cima vai lá em cima o o o o o o o o Pelo que tem um gancho aonde? Aí no seu lado E a menina vai escolher da Marta da machucada Inteligente Inteligentíssima Eu tô com meus amigos aqui O Arthur e o Leo Pegar lá Mas você volta, né? Volta Vai lá então Vou dar um tapa nele Ah, e ela vai fugir ainda Puta merda Que ódio E que consegue fugir Pega o lanche e come jogando, pô Jogar é? Tô de jogar comendo Tô da hora, é a hora de jogar É que eu não sei Vou comer depois que eu vou Cinco minutos Não chegou ainda? Ah, então vamos jogar mais uma Não Não Porque pra descer vai ser Aí você pode pro seu pai e sua mãe pegar Ah, tá Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, eu vou pegar um Ah 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 Ah, eles vão falar isso Ó, de comer Aí você volta E você volta a jogar Ah, a gente sabe que você vai sair Temos gravações Você pediu um Mac? Não O que você pediu? O que? Porque quem quiser fazer Ah Um 15 minutos dá pra comer tudo já Não É pra enganar o estômago Imagina esse estômago do Arthur Olha, vai vir um Mac Não Será que é diferente? Aí você vem pra salvar nós Ah, meu Deus Falou Falou Nossa Track 2 Menos 2 graus Às 7 da manhã Você é louco Você mora onde? É Paraná, né? Você mora Ou Rio Grande do Sul Não lembra agora Minha memória falha Lages É Santa Catarina, né? Lages Imagina Errou feio Ah, meu filho Nunca Não dá pra lembrar de tudo Léo, quer saber o que é? Eu quero Enfrentando a traga É, a traga é aquela que deixa a tela escura Aham E ela E ela Teleporta nos armários Então quando vê armário fecha Dá pra fechar o armário Ah, da hora Lembrando o meu nome Seu nome eu lembro Só que a gente não pode se pronunciar aqui na live Não dá pra lembrar o que você falou Que é segredo de estado Né, senhor? Acho que a primeira vez que eu enfrento ela Não lembro Dá pra lembrar de tudo Quando ela deixa tudo escura Ah, que tá demorando, né? Tomara que o assassino não jogue Só pra te poder falar Pra tu atuar Tu cê saiu e já ganhou uma Só falta ele ter quitado isso sim Tem grande chance, viu? Porque tá demorando Ah lá Ah, já manda pra atuar Tu ganhamos? Chupa Mandar aqui pra ele Já ganhamos Será que conta a sua vitória? Aí, ó Botou pra tu na live Tô vendo, hein? Essa não vale Óbvio que vale Ganhamos Pareceu lá Ganhei XP Tudo mais Ganhei Ganhei O Jornal X1 UFC O cara viu meu time Desconectou É, foi que nem nós aqui, Tark Os cara vê quem é a gente Que vai jogar Fala, não Esses caras devem ser muito bons Vou sair fora É Foi maravilha Quanto a gente é ruim Só porque vai conhecer a Draga De praia E é caro pra caraca, mano Isso daí eu acho que é 9000 Se eu não me engano Aí, ó, Tark Concordo com a gente Que vale sim Ou é quanta pessoa sai do jogo Se eu ganha de 1 a 0 Só, geralmente é 3 Vai, minha filha Aceita? É o cara Ele parece aquele cara do filme Todo mundo em pânico O policial Parece um pouco É O que o policial bobão lá Vai assassino Não jogue novamente É, o jogo não acaba Daí o time de ficar no automático Ah, atendi Ah, achei que Se alguém que tava na partida do futebol Acabar o jogo Dá 3 a 0 Automaticamente Será mais justo Você já escalou, Léo? Não Não vai esquecer Fiz um pré-time, hein Pra não esquecer Mas eu vou esquecer Ah, tem aqui dentro da casa Eu acho Tem não Ah, aqui fora Ixi, tá aqui perto já Caraca, só tem ele também, mano Ele foi atrás do cara Faz mal tempo que eu não venho nesse mapa Fazia tempo também que eu não jogava nesse Bom, pra gente Tá distraindo os caras lá Do seu lado É verdade, tem 10% Parcelular não, Trex Só no Playstation mesmo Que é o Fifa Puta É aqui perto É, pois é Não vai dar tempo Eu acho Da gente terminar Putz Ah, tentei Meu, faltou um pouquinho Eu falei Ah, acho que ele vai atrás de você, né Vou terminar Ah, vai me deixar lá embaixo ainda Que desgraçado Mano, não faltava nada Que sacanagem Vou mandar o leão morder ele Manda, manda O cara vai terminar Uma gem Ele tá perto da casa Tá indo atrás de alguém Que terminou a gem Tá, eu vou tentar ir aí Agora ele parou Agora correu atrás de novo Agora sumiu Espero que não vão de pra cá Se ninguém trouxer ele pra cara Vamos subir Vamos subir Oxi Me atravou aqui Agora voltou Vou correr pra lá Senão ele vai vir pra cá Putz, ele tá chegando perto Ele tá vindo Ele tá vindo pra esquerda Ele não viu Agora corre Tentar salvar outro cara Também vou mandar um mestre Dar um chute na canela Ah, madame Mas não é Agressivo Mas manda Mas manda Putz, pior que aquele cara Tinha caído uma vez já Que merda Aí não dá, né? Tá Beleza Curei aqui a Sable Também consegui a catinha no do Guerra De caraca Guerra de aí sim, hein, mano? Putz, ele tá aqui perto do casarão E ele tá pegando a menina de novo Tô 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 Caraca Vem pra mansão não Caraca Chateleia o track Fui olhar onde você tava Sai do gerador porque eu acho que ele ia vir pra cá Eu já peguei uma caixinha do Ronaldo Fenômeno Caraca, você tem sorte aí, mano 91, 94 Tá, tô vendo ele Tá meio longinho Ah, tá Tá Vai pra trás da mansão Beleza, a menina tá fugindo Vem pra cá não, menina Ah, o cara tá terminando o gerador que eu tinha começado Ah, agora terminou Boa É um lá dentro da casa, né É Ou não Dentro da mansão, esse Dona da mansão tem mais Caraca, três catinhas do Gerard Tá Apontar mó um time com o Gerard Já Ele tá aqui perto de mim Ele tá na mansão Beleza, vou fazer um gerador com o cara aqui Ah, ele tá aqui já Sai daí, moço Ah, ele vem atrás de mim, mano Errou Ah, foi atrás do Puta Foi atrás do cara Pois é Ele começou a vir atrás de mim Depois ele parou E será que vai deixar ele no chão? Acho que não, hein Por enquanto deixou no chão Não Desculpa, cara Tá Tá Também não Mas tá perto Beleza, Trek Obrigado aí pela presença Tenha um bom descansinho Até uma próxima Ele tá atrás de mim Não, menina, caralho E aí, Adagio, como você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bom, tudo na paz? Você assume o chat agora? Fechou Cuidar que ele tá aqui perto, hein? Boa Eu vim aqui pro fundão Não sei Ele meio que desistiu Mas eu dei um lezinho nele De boa, de boa Já te dou um shoutout Já o Adagio O pessoal te seguir aí Eita Tomara Ele tá vindo, hein? Ele tá olhando Ele tem bagulho que fecha Ele tem bagulho que fecha Tem que achar o totem dele Se ele tiver com essa clerk Que bosta Pior que pra mim não aparece o totem Por isso que ele não quis matar a gente A gente aproveita E salve, salve, Vinicius Como que você tá, querido? Seja muito bem-vindo É onde ele tava Ó, gente Quem não segue é o Diego Trata de seguir Gente, boa pra caraca Vem pra cá Vem pra cá não, moça Ele tá atrás da mulher Ah, você tava jogando Fortnite, Diego? Não sabia que você jogava Ixi, pegou a mulher Fechou Deixou lá no chão Só abre, então Acho que não Não Vambora É Ele pegou a menina Já vai morrer Ah Não tinha visto que era o último É, não tem nem como Mas caso Ah, eu ia falar Cabe o outro cara Mas ele morreu Faz tempo até Vem, vem Vem, vem A menina saiu Vem por aqui, menina Ela tá vindo Ela tá vindo Vem lá Vem lá Não sei se o cara quis quitar Tá descurado Se eu descurar você Cura, cura, cura Só tava cuidar Que ele pra dar tiro, hein Ah, já vou embora Vou Não vou ficar Dando mole, não Só foi o Arthur ir embora Que a gente já ganhou E aí, Diego Como que você tava? Como que foi a livezinha lá? Como foi o Fati Nelson? Tá boa a temporada nova? Já apareceu Toto estranho Tudo mais Deixa eu dar um shoutout aqui Ó, gente Quem não sai com o Diego aí? Só que cá no coraçãozinho Vão amar a livezinha dele E gente Boa pra caraca Tem muita bizarrice De poderes Eita Ai, é tenso Mas não O game gosta Pra curtir Muitas horas É, isso é verdade Pior que até agora Pra se acostumar de novo É, não é fácil Sejam todos bem-vindos aí Pra quem conhece Eu sou a Hediana Eu posso chamar de Red Faz lá vizinha de terça a domingo Eu jogo DBT Fortnite Rocket League FIFA Dragon Ball E outros diversos jogos aí Ficam à vontade E quem não segue o Diego Sigo ele aí Só sigam Às vezes eu jogo DBT Também resenha Mas tem que ele aqui Me estresse Meu, tem um killer Que eu não sei como Que joga contra ele É a maldita mulher Que sai da TV Puta merda Não sei jogar contra ela Simplesmente que não sei Eita, Diego Valeu pros 10 bits, mano Que isso Valeusão, mano De coração Caraca Não tem alerta Porque eu jogo Propeço Sejam Mas Ainda faz parte Valeusão, mano De coração De coração Sigo ele, gente Ó Gente boa pra caraca Ó o nome da menina Rebelquita Então tá, né Rebelquita Parece rebelde Eu ia falar mexicano Mas se bem que é rebelde É mexicano, né Colocar aqui pro Arthur Já ganhamos outra Eu coloquei Já ganhamos duas Tem o rebelde Versão brasileira Também Então A rebelquita É a versão brasileira Inspirada na mexicana Olha E quem não sai Guardagem aí Que mais cedo Também chegou A entrar aí Menino pra prendo Pregtail Que aliás Pregtail Teve o seu último episódio Lá no YouTube Quem quiser rever tudo Aí, ó Dá essa moral Aí pra nós Léo Léo, quer desistir Ou quer tentar O que? Ela ultrapassa Nossa, ultrapassa também Ela ultrapassa chata Pra caraca Bom, pra mim Dá mapa aberto Graças a Deus Alô Não dá, mano A cara tem uma metralhadora E aí, Arthur Já ganhamos mais uma, Arthur Ganhamos do atirador de elite Na live Aquela também não valeu Ah, tá Valeu seu rabo Meu, tem um cara aqui parado A outra menina Água tá andando Pô, Léo Tanto lugar pra ir Não, você foi aonde ele tava Caraca, onde tem um gerador Achei que tinha um gerador aqui Não tem não Ele tá com você ainda Beleza, faz outro gerador Tá conseguindo enrolar bem ele, hein Que feio Ai, acho que ele acha que tá rebeldita Ai, seu rabel de Deu ter sido ela mesmo Na verdade, acho que eu que ferrei ela, mano Acho que eu passei perto de um gen que estavam fazendo Importante que você tá salvo Mas ele parece ser meio ruim, viu Percebi Ele tá com uma, ele tá com uma, ele tá com uma, foi ganha meio nada a ver Ah, tô desculpando o caralho, velho Só pensa, mano Céu, perceção dele agora Mano, que demora pra terminar essa gem Tem alguém ainda salvar a menina? Me salvaram Boa live, mano Valeuzão, Diego Valeuzão aí pela redzinha Tenho confiado o seu pessoalzinho comigo hoje E pelos bits também E bom descanso Bonato que tomou Você vai trabalhar hoje, né, mano Bom trabalho também aí Tamo junto, parceiro Você também fica com Deus O bicho tá com você, não? Caraca Tá aí, tá longe pra caraca Bom final de semana Bom final de semana pra você também Bom descanso Até a próxima Tem um totem Dele aqui perto de mim Mas não tá Não tá ativa Ah, tem que esperar Deixa eu te curar, mulher Volta aqui Tem alguém te salvar, Léo? Não, né? Não Não Vou aí te salvar Pode vir que ele tá atrás da outra menina Vou ativar meu modo tubo aqui Que nem vai modo nenhum Pior que agora eu tô com uma mania De olhar pro chão Pra ver se não tem amadilha Ver se não tem é o cara Ai, ah É, tá na casa Sumiu Caralho Vai se fuder, mano Puta merda Puta que pariu, mano Só vem atrás de mim Esse filho da puta Essa menina que trouxe pra cá, mano Sai daqui, menina Errou Vai se colhendo aí, Léo Sai daqui, menina Vai pra lá, menina Vai pra lá, menina Pode ser burra Só corre Meu, acho que tem gente que faz propósito, né, meu Pra se livrar E colocar o outro em risco Vem pra cá Vem pra cá Acho que aqui fica mais seguro Pô, pelo menos é o outro que eu tô fazendo gerador Ah, pelo menos é isso, né Pior, acho que tem um gerador aqui do nosso lado Tem um dentro da casa aqui Acho que dentro é perigoso Acho que tá passando direto pela casa, não tá? Não sei Vamos pegar a gente Ele tá atrás da menina ainda, eu acho É, derrubou a menina Tá bem longe Vem, menina, ajuda a nós daqui Tá, tá bem longe Ah, os dois portões é lá Não tem um aqui na nossa frente Vai abrindo aí, vou tentar salvar a outra Só espero que ele não vai ficar camperando Aparentemente não tá camperando, não Não, tá sim Ele tá atrás de você, cuidado Vou salvar a menina Vem por aqui Vem por aqui, menina Se a outra abriu o portão, vai, viu Pra quem não achou nenhum totem, meu Pra purificar Tá Tá, a menina abriu o portão, não foi embora Já tá no portão já Beleza Tô chegando aí Vai menina Vai menina, vai menina Corre Agora, agora não tem como Ah Eu fiquei lá esperando pra ela poder fugir Pra me levar o Hit Ela ficou lá Parada, olhando E antes disso E antes disso eu chamei E antes disso eu chamei ela pra curar ela Ela não quis que eu curasse Aí não dá, né Se eu conseguir curar ela, eu conseguiria ter fugido de boa Mas não Ela vai embora Foge de mim Colocar aqui pro outro Ganhamos mais uma E antes disso eu chamei ela